Salve galera, trazendo um jogo novo pra vocês, começar aqui no treinamentozinho básico pra mostrar pra vocês como o jogo funciona. Dois mil anos depois... We are the champions, my friend. Eu prefiro morrer do que sentar na cabeça. E o frontman, up, up! Em cima, boludo, cabeça de rola! Aí em cima, porra! Tá cego, porra! Caralho! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.